Parece ser um mapa bem leve, tá ligado? Por, tipo, por tantos detalhes que tem no mapa. Olha essa ponte que a gente acabou de passar. Da hora. Fala rapaziada, aqui é o Francinho Game. E hoje, galera, eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês uma gameplay aqui de Protobud Simulator. Vamos estar conhecendo aqui o novo mapa Guarulhos Beta, que lançou ontem, se eu não estiver muito enganado. A fase 2 do mapa. E é basicamente isso. Eu tô aqui com esse ônibus aqui, o Marco Polo Torino 2007 Volkswagen 17.230, se eu não estiver enganado. Chassi Volkswagen. Se liga só no interior dele. Calma aí que eu tô, né, tô acostumado com o MSI. Aí, ó, se liga no interiorzinho. Bem bonito, tudo funcional. Salão do ônibus aí também. O legal é que o cara tá no mapa Guarulhos e tá com ônibus de Salvador, né? Mas, beleza, vocês ignoram aí. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui as portas. Deixa a galera entrar aí. Só aquela porta do meio que eu não tô conseguindo abrir, mano. Não sei porquê, tá? Vamos fazer a linha aqui 220 e vamos conhecer aí o novo mod mapa aqui pro ProtonBus. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí. E bora lá, né? Vamos lá, deixa eu ligar aqui a elétrica. Vamos ligar o motor. Deixa eu ver se já tá com as portas fechadas. Tá? Bora lá, né? Deixa eu tirar o freio de mão. Então, mano, o meu volante, ele tá muito duro, mano. Quem souber resolver isso aí, deixe nos comentários pra mim ajudar aí, tá? Porque se liga como fica duro o volante, ó. Fica muito duro, mano. Tá, vamos lá, né? O nosso objetivo é conhecer os detalhes aqui desse novo mapa. Logo de cara eu já percebi que o terminal que eu acabei de sair aqui agora, né? Ele é muito... Como é que eu posso dizer pra vocês? Muito bem detalhado, tá ligado? Dá pra ver as casinhas aqui do lado também, ó. Bem detalhado. Aonde é que eu entro aqui, mano? Ih, já comecei errando, mano. Já comecei errando aqui. Calma aí, vamos dar uma rezinha aqui. Eu tinha que ter entrada aqui, mano. Esse ônibus aqui é bem forte, tá? Bichinho é forte. Se liga nesse detalhe aqui que tem no mapa, ó. Escrito Guarulhos. Ó os ônibus estacionados. Bem da hora. Isso daqui é um ponto de ônibus, mano? Não. Tá, pra onde que eu vou aqui agora, mano? Tem que virar... Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Aí. Deixa eu esperar esses carros passarem, né? Deixa eu ir pra câmera de dentro, senão eu vou acabar fazendo, né? Vai deixar eu ir? Valeu, cara. Agora tem que ver esse lado aqui, né? Mano, já percebi que os detalhes do mapa é bem simples também. Parece ser um mapa bem leve, tá ligado? E aí, Fih? Valeu. Esse ônibus aqui, ele tem a marcha muito curta, mano. Muito curta as marchas dele. Vou abrir a porta aqui, deixar o pessoal entrar. Fechar a porta traseira. E bora lá. Se liga, como as marchas desse ônibus é curta, mano. Se eu não me engano, o mod do ônibus também é lançamento, tá? Então, estamos com dois lançamentos aqui ao mesmo tempo, mano. Nossa, muito buraco aqui. Mais um ponto aqui na frente. Esse ônibus aqui, ele só abre a porta quando o ônibus tá... Bem parado mesmo, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá, né? A rotatória aqui na frente. Olha isso, mano. Olha como o volante tá duro, mano. Cê é louco, Fih? Tem que fazer uma força. O volante chega a ficar quente, mano. Acredito que isso não seja erro do Proton. Eu devo ter errado na... Na configuração, tá ligado? Não sei, né? Ponto de ônibus bem escondido aqui. E aí, motodista, é suave. Beleza. Bora, gente. Que demora é essa pra subir num ônibus, velho? Pessoal, demora um ano, mano, pra subir num ônibus. Mano, olha o detalhe desse mapa, mano. Da hora. Parece ser um mapa bem leve, tá ligado? Por, tipo, por tantos detalhes que tem no mapa. Olha essa ponte que a gente acabou de passar. Da hora. Vai devagar, motodista. Quero chegar vivo em casa. Eita, é, mulher. Realmente eu tenho que ir mais devagar mesmo, porque eu tava correndo demais. Será que eu não entrei na rua errada, mano? Bom, espero que não, né? Aqui parece ser, tipo... Linha pra BRT, tá ligado? Parece não, eu tenho certeza que é, mano. Tá, eu tenho que fazer o que aqui mesmo? Só pra... É, só pegar a esquerda mesmo, né? Galera, cês me desculpem aí os erros de dicção. É porque eu sou bem ruim mesmo, tá? Então cês me perdoem aí. Vamos na câmera de fora agora? Olha, mano, que ônibus da hora. Só que as marchas dele é muito... Tá ligado? Muito curta, mano. Nossa, já chegamos no final? Nossa, mano, que linha rápida. Bem rápida essa linha. Mano, olha o detalhe desse terminal, mano. Que da hora. Os ônibus meio que estacionados ali, tá ligado? E aqui é o ponto final. Calma aí, mano. Subindo na calçada fez a boa, né? Vamos deixar a galera descer aí. Mano, foi bem rápido. Muito rápido mesmo. É, a galera desceu aí. Vamos estacionar o bugão, né? Vou estacionar fora do terminal, mano. E aí, vamos lá. Deixa eu ver pra onde que eu posso ir aqui. Vou pegar a direita aqui mesmo. Tá meio bugado aqui, ó. Vou estacionar nesse hospital center aqui, ó. Parece ser um lugar da hora. É, não é um lugar pra um ônibus estar, né? Mas, vamos lá. Se é estacionamento, a gente pode parar, né, mano? Olha os detalhes, mano, do mapa. Os carros estacionados. Ave Maria, mano. Que isso? É. Barbeiragem minha, né? Deu ruim aqui, mano. Olha isso. Meu Deus do céu, mano. Nossa, eu quero ver eu sair daqui agora, mano. Ih, eu não saio daqui mais nunca, mano. Beleza, velho. Reposicionei o ônibus aqui na garagem. Eu já aproveito e mostro os detalhes, ó. Se liga na garagem. Nossa, mano. Olha o tanto de ônibus, mano. E é basicamente isso, mano. É um mapa bem curto. É um mapa lançamento, né? Eu gostei bastante da linha. É uma linha bem rápida e simples. Mapa bem leve, pelo visto. E bem detalhado, né, mano? Eu achei bem legal o mapa. Se vocês gostaram também, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Deixa o comentário aí embaixo. Tamo junto. E me ajudem a corrigir esse erro aqui, ó. Que o volante fica muito duro, mano. Não sei como resolve. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.